1, 2, 3, 4, 5, NanoBlox 6, 7, 8, 9, 10, NanoBlox 1, e mais outro número é 2 E mais outro número é o 3 5, 4, 3, 2, 1, Diversão Inteligente Conte com a gente o NanoBlox Quem quer dançar comigo? Eu sei alguém que quer dançar! Eu! Vamos dançar o tchá tchá tchá! Bada batada, bada batada, bada dez Mais dez é igual a... Vinte! Olá, olá! Por acaso alguém disse... Dançar? Eu tenho sapatos! Tap! Eu tenho bastão! Tap! Eu tenho até uma cartola ali em cima! Tap, tap, tap! Estão prontos para o grande número de dança? Eu estou! Eu sou o Vinte e eu amo dançar E músicas adoro cantar Sou alto e esguio Como nunca se viu Eu juro que danço um fandango Dois dez nada mais E na pista sou demais Quando danço o dois dez tango Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Jogue pra trás e gire outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Falta a metade então gire outra vez Onze, doze, treze, quatorze, quinze também Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Meus dois dizem que eu sou dois dez E eu não preciso de nada mais Nada mais É assim que eu fui feito Sou mais que perfeito Pra dançar na batida do mambo Sem deixar pra depois Me divido em dois Pra dançar o dois dez tango Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Jogue pra trás e gire outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Duas amigas, duas, dez, tão fit Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Falta a metade então gire outra vez Onze, doze, treze, quatorze, quinze também Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Tenho mais alguns amigos que gostaria de apresentar Somos dez, dois sapateando Dez de nós dois a dançar Somos dez, dois sapateando A subir no palco nós vamos brilhar E sapatear também vamos cantar O palco é nosso lar, sempre vamos arrasar Somos dez, dois sapateando Dez de nós dois a dançar Somos dez, dois sapateando Tá na hora de ir, vamos finalizar Dois, quatro, seis, oito, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte Dois, quatro, seis, oito, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte Dois, quatro, seis, oito, dezesseis, dezoito, vinte Sou vinte E amo dançar E músicas Adoro cantar Sou alto e esguio Como nunca se viu Eu juro que danço um fandango Dois, dez, nada mais E na pista sou demais Quando danço um dois dez tango Dois, dez, nada mais E na pista é demais Dançamos um dois dez tango Dois!